Ai pai, para! Agora vamos tomar aquele capo insano. 3, 2, 1, bora, dá gol papai. Bora tomar na cara. E a gente assume, né véi? Não dá, pai. Não dá pra jogar com ele. Já viu que esse cara sofre tudo? É ele. Dá uns capas que nem ele sabe como. E ele joga no K20, viu? Não, é K10. Mentira. Mentira, Moto G9 Play. Moto G9 Play contra o Poco X3. Mas quem joga no Poco X3 não sabe jogar, então não tem nem diferença, né? Vai lá no mesmo lugar? É, né? Vem, Igor, vai tomar pra na cara, ó. Fapa, não! Não, fapa! Ai pai, para! Foi mal, Zé? Você tem que ver com o carro, mas... Menos que doze nova, né véi? Não, doze nova é satanagem, você é doido. Eu gosto dele, mas você está arrumando. Não, eu não gosto de doze nova, não. Eu sou louco por você. Lógico, a úlula é uma roubada. Não, eu não gosto de doze nova, né? Não, eu não gosto de doze nova, né? E aí, Igor? Ah, como é que o pai... Off-line. Pega, bicho. O Poco G9 está abacaiado, né? Depois você não troca, né, filho? Oi? Depois você não troca. Não, eu não troca. Eu sei, só. Não, eu não tenho ideia. O que é isso? Saiu. Saiu. E aí, hein? Vai, Igor. E aí, Igor, eu não pulo a janela. Ô, bichinho, volta aqui, bichinho. Volta aqui. Deu ser, Igor. Tá rilando? Ah, pelo amor de Deus, tá rilando no barrasco. É outro, mano. É outro, mano. É outro, cara. É outro, cara. É outro, cara. E você, como sempre, tava esperando. Mentira. Tava esperando. Tava esperando. Tava, eu vi. Eu olhou lá atrás. Olha, você piorou, Matheus. Só tum. Eu vi o cê esperando ali. Só igual um gato. Vou de novo também. Vou pra descontar. Vou te mostrar o neném. Com carinho, hein? Vamo, Matheus. Sem gelo. Tem gelo aqui, ó. Esqueci mesmo, velho. Dá pra ela cair. Tô mal, Zé. Pode trazer o gelo inimigo? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Você me deu o gelo na mão, velho? Ah, me dá o gelo na mão, pelo amor de Deus. Eu não. Pera aí. Bate de sopa. Pode. Não tá no primeiro. Tá no segundo. Daqui. Óbvio, hein? Tá no segundo. Ei, tá no permit. Tá no beyond. Tô bala. Ceco. Tá no segundo. Vou mostrar o neném. Vem cá. É um carinha de malvadão. Vem cá aí. Pegou na... Ai, ai. Ai, me tranquei no envio. Pássimo. Você tava na faixa frente e você tava segurando ele. Eu não troco? Ah, você segurou o peito em mim ali. Como é que eu não troco? É X1. Aham. Já tá no X1 já. Eu sei que não trocou ali. Corre, cão covarde. Vou te mostrar um malvadão. Eu tenho dano. Se quero dar um vencedor agora. E essa umbe é boa mesmo, viu? Chegando, Igor. Eu aqui, ó. Onde? Onde? Chegando, vai. I'm not going. Opa. Trocou, papai. Trocou, papai. Trocou o papai. Aqui, ó. Tomou também, você tomou também Estou com 46 Aí o Kiguinho Ai caralho O que é o bom? Quem? Você nem ganhou! O que é o bom? Porra, acho que vou tirar um papelé pra você Vou ter que ir de deserto Decide não troca Não tem dinheiro não, meu filho Como é que eu vou ir com uma arma que eu não tenho dinheiro Eu deixo seu Tá? Ai Pai, vem Sete minutos, ó. Não troca, Su. Não troca. Não troca. Não troca, Su. Não troca, Su. Segurou ali, ué. Segurou ali, ué. Você tem que deser, Chico. Aí não tem como você segurar. As outras armas, praticamente todas, você segura. Vai dar capa. Ah. Deu capa, não adianta você dar a capa e segurar o dedo, né? Dois velhos. Dois velhos, Pai. Não come. Você está gravando o dedo. Você não tem controle. Você vai segurando o dedo da hora. Cai. Tá vendo que eu estou dando um tiro no você de... 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 Esse não, rapaz. Ah. Opa. Que emoção aqui, ué. Ó. Você já viu que eu atirei no você, Zé? Não. Eu estava de... de deserto não, Su? Ai. Ai. Nas costas? Vai. É legal. Você diz que foi nas costas. Que? Mas aí eu também... Eu... Eu achei que eu estava de... Ó. Você viu, ó. Eu achei que eu estava de deserto. Eu não estava. Na hora que eu tirei no seu, eu tirei no... A hora que você atirou, Zé? Você tinha tomado capa de deserto, Zé? Não contou, não? Não, troca, esquece. Não, troca. Vai estourar. Vou estourar sua cara agora. Vai de deserto lá, ó. Tá, compra ela agora. Já estou ganhando. Vai entrar porque você não tiver. Ah, não, Igor. Não comprei. Que isso? O que? Não comprei o que? O gelo, de novo. Ah, mentira. Juro pra você. Eu esqueci. Eu fiquei parado aqui. Eu dei só um leve só. Cargado, não. Eu quero que você venha de deserto comigo, ó. Tá bom, então. Aí você tem que dar seu melhor na deserto. A deserto é só um na cara aí. Que não tem dois, nem três tiros, não. É só um na cara. Ah, não. Mas a dozerra, você tem que estar pertinho da pessoa, pra acertar um na cara. A distância dela é muito pouca. Muito pouca. A distância dela é muito pouca. A distância dela é muito pouca. Eu falei. Vão de deserto. Aí, olha como você é inteligente. Você vai e atira o inimigo de quê? De 12 velhos. Tô na sua frente. Tô na sua frente. Tô doido. Cala. Deixei a cara à vista e tomei. Onde o 12 nova? 12 nova? Um tiro. Um tiro para, né? Um tiro para. Você errou e cobriu o receio. Não, pode comprar deserto aí. Se eu quiser acertar de longe, olha lá, o gelo, o gelo, o gelo, ah, de novo. Eita, eu tô com problema de cabeça. Comprei, compre. Tô com problema. Você deu sorte, Zé. Tô, olha aqui, tem condição não. Mas é, você deu sorte, Nath. E como a pessoa jogar, eu vou comprar o quê? O principal que é o gelo. Eita, eu queria tirar o que é o seu gelo. Opa! Agora não. Tá gravando o vídeo igual, né? Eu já não corto, não corto? Não, nem ensinando a acertar. Eu aqui, olha. Olha, você tá muito apertado aí do outro lado. Eu vou botar o gelo, 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 eu vou botar o gelo. Você tinha tomado um ali, né, Igor? Me ajuda aí. Aí você vai ficar parado, perde na minha frente. eu vou botar o gelo, eu vou botar o gelo, eu vou botar o gelo, eu vou botar que eu ia botar o gelo. Não, imagina, é lógico que não quer a mira fechada, né? Não, só assim, ó. Normal, ué. Eu abri a minha mira aqui. Eu aqui, ó. Como que está correndo? Correu um rapido. Ah, então vou para cima. Não, 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 não faz cor… Não, é alto, é de longe, é isso. Tava cima de mira e já era hoje. Onde você vai ruxar ele? 3 giros do corporeo. Colocar de um marido. Aí você deu o molho. Não dá. Tô acertando. Tomou 170. 170. Já tava sem colete. Já tava sem colete. Ah, esse mapa é ruim. Esse aqui tem que ser uma, deixa eu ver. MP. MP40. É. Pra perto. Bateu na escada. Tô até comprando dois gelos pra não esquecer. Quase que deu bom pra você ali. Quase que deu bom pra você ali. Quase que deu bom pra você ali, ué. É. Quando disser sete vidas, ele me deu um tiro e deu capa. Ele me deu um jeito e capa. ... Amém. flood... Foi de bocão mesmo. É negócio. A pior fase que tem é essa daqui. Essa daqui já vai estar pra trocar, né? Com a nova arma. Vamos com ela. E ela é cá. Peita. Dá peitão. Ele tá pensando em dar peitão. Olha o que você vê. Ai, ai. Esquece, viu? O like. Esquece. Não vai rolar, não. Vai falar no meu ouvido que você tá querendo dar peitão. O dedo dela é bonito. O dedo dessa forma é bonito. Bora ver, né? Uhum. Vai lá, existe também. Esse aqui. Oi, o tiro. O que você deu de tirar, oi? Olha aí. Tá vendo que você não tava fazendo o que? Ih, você sabe o que? Eu não sabia jogar. Você tá esperando. Ih, para. Eu coloquei quatro gelos. Você não colocou nenhum, sô. Coloquei quatro gelos. Você não colocou nenhum. Tem que sair da bela do gás, eu morri aqui, ué. Pode ir. Falei pra ir na hora errada. É só falar, pode ir também na cara. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Como foi, Matheus? Pode ir. Pode ir. Você vê que o seu nem foi tanto capa lá. 2.300. Eu fiz 2.400. E outra que a maioria que você tá atirando, você tá segurando o dedo. Sem dó. Nossa, caiu da sala. Sai não, mano. Ô, tropa, deixa o like.